O que está acontecendo no Acre está acontecendo na Amazônia toda, né? Isso aí, as queimadas, elas têm uma relação direta com o desmatamento. Então, as queimadas desse ano são o desmatamento, reflexo do desmatamento do ano passado. Claro, existem áreas já sedimentadas em que se coloca fogo, sim, mas isso não acrescenta, isso não causa um aumento das queimadas. Isso. Então, o que se desmatou ano passado, e é muito estranho que no índice que foi revelado, que foi divulgado pelo INPE, apontou nos últimos dois anos uma queda de 40%, isso é uma informação que se choca com esse aumento das queimadas. E as queimadas, por sua vez, também estão ligadas à grilagem de terras, estão ligadas a financiamentos agrícolas fraudulentos decorrentes das grilagens, Então, é uma grande engrenagem criminosa em que a parte visível são as queimadas. Então, apareceram aqueles bobões lá dizendo, não, a vingança, a gente está colocando fogo. Não, é organizado, sim, mas não nesse nível baixo. É muito mais alto. Existe uma bancada dentro do Congresso Nacional, uma bancada do crime ambiental. E qualquer tentativa de reduzir o desmatamento, de controlar a madeira ilegal, senadores e deputados se dirigem lá para pressionar o Poder Executivo. Então, a grande responsabilidade pelas queimadas está nos governos estaduais, no Congresso Nacional, que é bom lembrar, que tiraram do Ministério do Meio Ambiente o Cadastro Ambiental Rural, o acesso ao Cadastro Ambiental Rural, que é gerido pelo Serviço Florestal Brasileiro, tiraram o Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente, isso logo no início, então, tiraram as ferramentas que poderiam ter sido usadas para prevenir isso. É uma situação que pode ser evitada. não é uma sentença de morte. Isso pode ser evitado, mas tem que ser evitado um ano antes. Agora, mandar apagar o fogo é o que dá para fazer, mas o mais importante é evitar isso para o ano que vem, principalmente sob o ponto de vista dos empréstimos bancários, porque eles grilam essas terras. Primeiro passo, vão lá e tiram a madeira mais valorizada, exportam. Segundo, acabam de desmatar o resto, botam fogo. Aí a terra é grilada. Colocam ali meia dúzia de bovinos, que a gente chama de boi zelador. Aquele boi está ali, não é com o objetivo de produção agrícola, mas sim de sedimentar uma posse legítima. E isso fica muito meio demonstrado quando a gente olha os números do IBGE, do crescimento da produção agropecuária nos últimos dez anos na Amazônia Legal. é um crescimento pífio, em torno de 6% a 8%, enquanto o desmatamento subiu mais de 120% no mesmo período. Então, e depois que eles têm essa terra grilada, essa terra é dada como garantia para conseguir, para se conseguir empréstimos nos bancos, nos bancos estatais, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim, eles recebem esse dinheiro, não plantam nada, e aí, quando acontecer a execução judicial para cobrar aquela dívida que vai penhorar uma terra, que nunca foi dele, mas ainda dá mais um passo, ele vai no Proagro, que o Bolsonaro colocou 4 bilhões de reais nos últimos dois anos do governo dele. É a única seguradora no mundo que tem 30% de fraude. e aí ele diz, ó, deu gafanhoto, choveu, fez sol demais, e eu perdi toda a minha colheita. Ele recebe ainda. Então, o Proagro tem um déficit por ano de 30%, decorrente de fraude, de 30% a 40%, isso é inviável.